Sejam bem-vindos a mais um dia do webinário Nutrição com Evidência, promovido pelo Guete Nutrição. Eu sou Aila Machado, estudante de nutrição da UFJF e membro do Guete. Nosso evento tem o intuito de comemorar o Dia do Nutricionista. Neste evento, contamos com o apoio do Departamento de Nutrição da Universidade Federal de Juiz Flora, Pró-Reitoria de Extensão da UFJF e Conselho Regional de Nutricionistas da 9ª Região, o CRN9. Hoje, apresento a vocês a palestra do professor do Departamento de Nutrição, Renato Nunes. Boa noite a todos e a todas. É um prazer estar aqui com vocês. Espero que possamos ter uma noite agradável, de conhecimento e que nós possamos partilhar algumas coisas. dar boa noite para Aline Andressa, Letícia, Camila, Serafim, Larissa Gazola, Nelma, Monique, Edu Ellen, que chegou primeiro de todo mundo. É um prazer estar com vocês. e espero que nós possamos iniciar nosso webinário. Agradecer ao Guete, a pessoa da professora Aline e aos alunos do Guete, que fizeram um trabalho fantástico esse tempo todo. Agradecer à Universidade Federal de Juiz Flora, que sempre me acolheu e que acolhe a todos nós. Eu acho que já pode começar a conversar um pouquinho e falar. O que eu tenho para falar para vocês? Marketing profissional e planejamento de carreira. O que é você fazer marketing? O que é... Será que marketing é propaganda? Será que marketing é uma enganação? Será que marketing é uma coisa que não é tão legal assim? O marketing é uma ferramenta. Como qualquer coisa que a gente trabalha hoje em dia, a gente precisa de ferramentas. E aí, nesse sentido, o marketing tem sido voltado, muitas vezes, para fazer uma propaganda que não é muito legal. que não é muito verdadeira. E aí, esse marketing não é um bom marketing. Planejar a carreira é uma coisa também bastante complexa, difícil, não é fácil. E muito pouca gente sabe fazer isso. Muitas vezes, a carreira da gente é planejada lá na infância. e a gente nem se dá conta. Todos nós ofremos influência ao longo da vida e essas influências fizeram com que a gente tivesse algumas escolhas. E essas escolhas, no final das contas, decidiram qual a profissão que a gente acabou escolhendo. ou por amor ou por oportunidade ou por qualquer outra razão. Esse planejamento de carreira ele é extremamente importante e ele vai acompanhar a gente ao longo da vida. A gente precisa pensar que uma carreira não se constrói do dia para a noite. Ela se constrói ao longo dos anos e ela vai durar pelo menos 30 anos. Então, você vai ali até os seus 60, 70 anos trabalhando para se envolver a isso. E aí, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que tipo de profissional você quer ser. E aí, a primeira pergunta que você tem que fazer é quem é você? Que é uma coisa que, muitas vezes, a gente tem uma dificuldade imensa de responder. Então, se eu perguntasse para a Joara, por exemplo, Joara Divino, quem é você? Quem é Gabriela Pereira? Quem é Gabriela Marques? Quem são vocês? E aí, normalmente, quando as pessoas me apresentam, elas apresentam assim, ah, esse é o Renato, é o meu professor. Ah, esse é o Renato, ele é nutricionista. E, às vezes, me apresentam para os pais só como professor. Ah, pai, mas esse é meu professor. E aí, a importância de você ter uma carreira. você não é professor, você está professor, você não é nutricionista, você está nutricionista. Antes de tudo isso, você tem que ser uma outra pessoa, você tem que ser você mesmo. E, nesse sentido, você precisa entender, nesse sentido, que... Desculpa, gente, só alterar o som aqui. Está dando um ecozinho aqui no meu ouvido. Nesse sentido, você precisa saber quem você é para você identificar para você identificar como a sua carreira vai caminhar ou vai agir, tá? O pessoal do Bete, eu acho que desconfigurou alguma coisa na minha apresentação. Deixa eu só entender o que está acontecendo aqui. Pronto. E aí, você precisa saber como você está indo. Desculpa, agora vai. Então, qual é a sua história? Tudo que você viveu, tudo que você planejou na vida é a sua história. É quem você é. Mas, além dessa história, tem a sua missão. Para que você veio nesse mundo? O que você veio fazer aqui? Quem você veio ajudar ou quem você veio atrapalhar, muitas vezes? E, principalmente, o que você vai deixar de legado? Qual vai ser o seu legado? O que você vai deixar para o mundo? Qual vai ser a marca que você vai deixar para a história? Se você não pensar nisso, a primeira coisa que você vai fazer é se perder no meio do processo. Você não vai ter um objetivo, você não vai ter um caminho para seguir, você não vai conseguir chegar muito bem onde você quer. Então, você precisa estabelecer esses quatro Qs, que é o que eu coloco para vocês, como quem você é, qual a sua história, qual a sua missão e qual o legado que você vai deixar. Bom, a sua maior missão, nesse momento, é ser bom em alguma coisa. E aí, você, neste momento, se você está assistindo a essa palestra, ou você se interessa por nutrição, ou você estuda nutrição, ou você vai ser nutricionista. E aí, eu coloquei essa forma de escrever só para te provocar, que é nutrir e acionista. Você precisa ser alguém que seja muito bom em nutrir as outras pessoas. E as pessoas, quando pensam em nutrir, pensam só em comida, só em alimentação, certo? Mas nutrir não é só isso. O nutricionista não dá só de comer as pessoas. O nutricionista, dentro da área de saúde, é o profissional que mais escuta, que mais acolhe, que mais traz para o real todas as necessidades desse indivíduo que te procurou. E ele te procurou, com certeza, com uma demanda. Ele te procurou com uma necessidade. Ele te procurou com uma dor, e com um suprimento, ou com uma vontade. E aí, você se transforma num acionista de tudo isso. Porque é você que vai acionar todo o seu conhecimento para levar a esse indivíduo as respostas que ele está procurando. As respostas para as dúvidas que ele tem. Vai levar também o alívio para as dores que esse indivíduo tem. E essas dores podem ser alimentares, podem ser da alma, podem ser de várias coisas. E é uma coisa que a gente precisa entender. Quando você vai ao médico e ele te passa um medicamento, independente de você gostar ou não desse profissional, você consome esse medicamento. Você faz uso desse medicamento. Se você vai ao nutricionista e não há uma empatia, não há um acolhimento desse profissional, a chance de você não seguir o que ele está fazendo é muito grande. É imensa. E aí eu vou falar para vocês os estudos que eu já fiz. A adesão à dieta é de 7%. E as pessoas falam assim, como assim? E as pessoas esquecem que no caso específico da dieta, você só segue a dieta se você conseguir fazer uma ligação com esse nutricionista. Se houver uma empatia por parte dele, a sua dor, porque se quem está do outro lado da cadeia não entender que o outro sente de alguma forma essa dor, ele percebe de alguma forma essa queixa, essa vontade ou esse sofrimento, você provavelmente não vai conseguir fazer com que ele tenha adesão à dieta. Então a primeira coisa que o nutricionista faz é acionar a chegada do paciente o acolhimento. E acolhimento é uma coisa que a universidade não ensina para a gente, porque na maioria das vezes as universidades são pouquíssimo acolhedoras. E aí, pensa o seguinte, o webinário é sobre evidência, é nutrição com evidência. E você vai perceber que ao longo dos slides eu não vou colocar nenhuma referência. Isso foi de propósito. e toda a parte técnica científica que vocês hoje conseguem acessar aonde vocês quiserem, a forma que vocês quiserem e a quantidade que vocês quiserem. O conhecimento hoje técnico, ele está liberado para todo mundo na pandemia. As grandes produtoras de artigos, as revistas que produzem bons artigos, elas disponibilizaram grande parte do seu conteúdo para todo mundo. Então, em termos de referência científica, técnica, você consegue acessar isso em qualquer lugar. Mas o que eu vou falar é que hoje você não tem acesso em lugar nenhum. Porque a evidência que eu trago para você é a evidência da vida. É a evidência de alguém que estuda nutrição há 30 anos, que já há 26 anos é nutricionista, e que ao longo do tempo experimentou muitas formas e muitas maneiras de fazer as coisas. E aí eu posso falar para você com certeza, o mais legado que uma pessoa pode deixar não é o que ela aprendeu, é o que ela ensinou. E o pulo do gato, os grandes, os grandes profissionais, as pessoas que realmente fazem dinheiro, esse pulo do gato ninguém dá. E aí é legal ser professor e é mais legal ser professor da ONU Federal porque eu não posso ter um consultório, eu não posso fazer dinheiro. Então, se eu não passar o pulo do gato, esse conhecimento morre comigo. E quem me conhece, quem é meu amigo, sabe que eu não tenho o menor problema em divulgar conhecimento. Porque se você sabe muita coisa e além disso, você pega o que eu sei, eu vou continuar seu amigo e vou continuar te observando e vou aprender cada vez mais com você e isso vai me fazer saber ainda mais do que eu comecei quando a gente iniciou esse processo. Então, nesse sentido, a gente precisa pensar nas mídias sociais. E o que, qual é o limite do conhecimento que eu vou entregar para as mídias sociais? profissional, né? Então, existe uma questão que é pessoal e existe uma questão que é profissional. E um bom profissional sabe separar isso drasticamente. As pessoas que estão no meu Instagram, por exemplo, pessoal, elas me veem falar de nutrição. Mas as pessoas que estão no meu Instagram profissional, elas não sabem absolutamente nada da minha vida. E sim, eu tenho um Instagram profissional, né? Eu tenho um Instagram que é pessoal, que eu deixo entrar as pessoas que eu quero, bloqueio as pessoas que eu não quero e tem um outro que é só uma divulgação técnico-científica. E, na verdade, eu tenho vários, né? Eu tenho vários projetos e aí eu vou administrando isso com o grupo de pesquisadores que eu trabalho e o grupo de alunos que tem o privilégio de me acolher e de estar com ele. Então, o que é ético numa rede social? Eu coloquei essa foto exatamente para fazer uma provocação. Obrigado, Paulo Abraço. Vou dizer que eu sou generoso. O que é ético? Ético é aquilo que não fere de nenhuma forma o profissional, o emocional e a dor do outro. Todas as vezes que você pensar isso fere o meu profissional, você está sendo antiético. Todas as vezes que você pensar eu estou ferindo alguém que não merecia, que não fez nada comigo, isso é antiético. E todas as vezes que você ferir de alguma forma o conhecimento, que você transformar esse conhecimento em outra coisa, você vai estar ferindo a ética. E aí, eu dou uma primeira dica para vocês de ouro. Tenha dois, duas redes sociais. Uma, profissional. outra, pessoal. A pessoal mantém ela bloqueada, fechada. Rede social, pessoal, é para você poder se expressar de uma forma mais livre. Rede social, profissional, é para você vitrine para aquilo que você trabalha. e aí, como é que eu faço essa distinção para que o meu paciente não me encontre na minha rede pessoal, por exemplo? Você troca o seu nome. Por exemplo, o meu nome é Renato Moreira Nunes. Então, na minha rede pessoal, eu vou ser o Renato Moreira, o Renatinho, o Zé, o Peixoto, o Orleans Bragança, o que eu quiser. E na minha rede profissional, eu vou ser o Renato Nunes, que é a forma que as pessoas me conhecem profissionalmente. Na sua rede profissional, você vai colocar 80% de conteúdo, sempre. E conteúdo de valor, tá? Não é falar da batata frita, é falar da importância do consumo sistemático de batata frita. E como isso impacta negativa ou positivamente na saúde do indivíduo? E quais são as dicas para modular essa injeção de batata frita? E 20% você vai colocar como algo pessoal. E aí, é que está a grande sacada. Pessoal não é familiar. Pessoal não é privado. Não dá para ficar botando fotos sem blusa, de biquíni, né? Ou de calcinha e sutiã, como eu já vi muitas vezes no seu Instagram profissional. Não dá para você ferir a ética a esse ponto, porque você não vai ser reconhecido como profissional. Na sua rede social profissional, você vai colocar algo que é pessoal, mas não é algo privado. Então, não tem que mostrar a sua casa, não tem que ficar mostrando o seu filho, não é isso que as pessoas querem ver. Esse marketing é um marketing muito ruim, que ao longo do tempo você tira o foco da sua profissão e coloca o foco nas coisas que você tem. E aí as pessoas começam a te seguir não para ser o seu cliente, ser o seu paciente, mas começam a te seguir porque elas começam a querer saber da sua vida privada. E aí isso é uma fofoca, é uma outra relação que elas passam a ter com isso. Ah, mas eu tenho muitos seguidores. Qual é a taxa de adesão e de progressão daquilo que você tem lá para dentro do que você trabalha? Uma coisa é eu ter um milhão de seguidores, outra coisa é eu ter um milhão de pacientes. Se vocês investigarem a vida dessas pessoas, vocês vão ver que esse marketing ruim não leva eles a ter mais pacientes, leva a ter mais seguidores. E aí eles começam a entrar num looping. Por que o pessoal está coçando a cabeça ali? Conta para mim. Então, essa regra do 80-20 é uma regra fantástica. 20% você vai colocar das coisas que são pessoais suas, as músicas que você gosta, as cores que você prefere, as cidades que você sonha um dia visitar, o curso que você deseja fazer, como certas realidades impactam na sua vida, como é que você se sente na pandemia, como é que você lidou com o processo da pandemia e conseguiu passar por tudo isso sem pirar a cabeça. Então, essa é uma regra de ouro. Nada de fotos que te mostrem muito, nada disso. Nada de colocar fotos de neném, nada disso. Por quê? Se o filho cresce e quando ele crescer, quem te seguia porque gostava de criança vai parar de te seguir. Nada de ficar colocando fotos sua em academia, isso não é pessoal, isso é privado e é cafona pra caramba. Se tem uma coisa que é cafona, você mostrar que você está na academia. Porque isso não é privilégio. Saúde não é privilégio. Saúde é uma questão de bom senso, de autocuidado, de se amar e se cuidar. E aí, você vai ter realmente seguidores que são seguidores ativos. O que é isso? são seguidores que vão procurar você no seu consultório e que vão divulgar o seu trabalho e não a sua foto dentro da academia pra poder fazer comentários que não são delicados, não são bons comentários. Eu recebo o tempo todo inbox, em off, encaminhamentos. Renato, olha isso, olha aquilo, olha que coisa estranha. Então, certas coisas não são pra serem feitas. Ok? Isso é o princípio ético do marketing, do marketing pessoal e do marketing profissional. E aí, a gente vai falar de uma coisa bastante interessante que é uma de Minha Casa Minha Vida, que são os LPNS. Então, se eu vou começar a ter um marketing profissional, se eu vou começar a trabalhar isso e vou ter um planejamento de carreira, muita gente mescla para isso, o perfil profissional com o perfil pessoal. Ok, mas aí você tem que entender o que é o pessoal e o que é o profissional e aonde é que você quer o seu nicho. O que eu estou falando é só uma relação de como as pessoas te seguem e por que elas seguem. Mas, voltando ao nosso marketing profissional, você precisa, antes de tudo, ter uma logomarca. se vocês olharem no meu vídeo, vocês vão ver, se eu tirar aqui o compartilhamento para vocês e colocar só o meu vídeo, vocês vão ver que nesse contexto não existe uma logomarca aqui. Porque esse que a gente está usando, na verdade, ele possibilita que a gente use a logomarca. mas em todos os slides você encontra uma logomarca minha. E onde você for que você encontrar um R, um N, uma maçã, você vai começar a lembrar de mim. Então, existe uma proposição de você criar uma logomarca, que é você criar uma identidade. Ah, vou colocar a minha logomarca no lugar da minha foto? Não. A sua logomarca não fica no lugar da sua foto. Ela fica nas suas imagens e a sua foto fica no lugar da foto. As pessoas querem ver as pessoas. Não confundir logomarca com decoração. A sua logomarca tem que ser a sua identidade, ela tem que significar o que você é e não a sua profissão. Então, na minha logomarca tem uma maçã, mas antes de tudo tem o meu nome. É o meu nome que importa, não uma maçã, uma folha de trigo, um abacaxi, uma pera, um pepino. É o seu nome que importa, a sua identidade que importa. Ah, então eu vou fazer uma logomarca no meu celular. Logomarca não é para decorar, é algo profissional que precisa de um estudo, porque é uma identidade. A cor importa, a forma importa e a imagem que você quer passar importa. A segunda coisa do LPNS é você ter um produto. Que produto você tem? O que você oferta para as pessoas? eu conheço profissionais que ofertam como produto a identidade visual deles como corpo. E aí, são de atividade física e colocam o corpo como um produto, como uma vitrine. E quando esse grupo de pessoas envelhecerem, eles vão ser trocados do mesmo jeito por alguém mais novo. então, não confundir produto com ego. Produto é algo que você precisa oferecer que tem sentido para o indivíduo que está te contratando. Ego é algo que você oferece para que as pessoas te elogiem. E aí, é bem distante do que a gente entende como marketing. Nesse sentido, você precisa ter um nicho de mercado. E o nicho não é todo mundo. porque se você atira para tudo quanto é lado, não é nicho, é lixo. Que é muito próximo. O que é esse nicho de mercado? É o público que você vai trabalhar. É o público que você quer convencer, que você quer atrair para você. E aí, lembrar que serviço não é comércio. Porque se você torna o seu trabalho um comércio, você deixa de prestar um serviço na área de saúde. e é muito importante para a gente entender. O que eu preciso também fazer? Saber quando começar. Muitos alunos perguntam para vocês, Renato, quando é que eu vou começar a fazer isso? Quando é que eu vou começar a minha carreira? Quando é que eu vou começar o meu marketing? Na foto que vocês estão vendo, tem duas pessoas. Uma deitada, olhando para o céu, aproveitando a vida e outra, trabalhando. Ficar só olhando a vida passar é o que a gente chama de síndrome de Zeca Pacodinho. Deixa a vida e levar. Quem deixa a vida levar não tem propósito, não tem objetivo, não sabe o que quer da vida e não sabe muito menos onde vai chegar. se você tem um objetivo, um propósito, sabe onde quer chegar, você não vai deixar a vida te levar em potes, não. É uma das coisas mais sérias que eu vejo na atualidade é essa coisa, deixa, depois se resolve. Não se resolve. Para você ter sucesso, você precisa lutar muito. e a única dica que eu dou é não deixe de se divertir, não trabalhe o tempo todo. Eu vou fazer um desafio com vocês e aí, se vocês tiverem acesso à internet, me dão um retorno. Se vocês procurarem na internet, arroba Renato M. Nunes, JF, no Google, vocês vão ver que existem três páginas do Google com informações ao meu respeito. Se você colocar arroba Inove Nutri, que é um dos projetos que eu já levo há quase três anos, você vai ver que tem uma página. Agora eu quero que você coloque a hashtag do seu nome para você saber o quanto você aparece na internet. E aí vai me dando um retorno no chat que eu estou acompanhando vocês aqui. Existe um delay, você vai me ouvir depois, você vai postar, eu vou ver, daqui a dez segundos você vai me ouvir, mas eu estou te acompanhando aqui. Então, você precisa construir uma identidade. Renato, por que você colocou Renato M. Nunes, JF? porque existe um Renato M. Nunes que é jogador de futebol. E aí, se eu colocar Renato M. Nunes, vai aparecer um monte de reportagens que não me dizem respeito, as pessoas vão se perder nesse processo. Mas Renato M. Nunes, JF, só tem um. Sou eu. Então, esse é o meu nome em todas as minhas redes sociais. Não porque eu moro hoje de fora, mas porque essa é a minha identidade, é aqui que eu trabalho, é aqui que eu construí minha carreira. Então, eu preciso construir uma mídia social, toda uma hashtag, todo um processo que me dê uma identidade. Se você colocar, por exemplo, Paola Nutri, quantas Paolas Nutri existem no mundo? E aí, a pessoa vai te procurar e vai encontrar outras pessoas e ela pode achar mais interessante que você. E aí, você perde a oportunidade. Então, a primeira coisa é você descobrir a sua identidade. Quem é você? Aonde você quer estar? O que você quer oferecer como produto? E aí, construir isso ao longo do tempo. E incentivar que as pessoas usem a marca que você criou. legal, Lorena, que apareceu mais do que você esperava. E a ideia é essa mesmo, é aparecer muito. Quanto mais aparecer, melhor para você, mais visibilidade você vai encontrar. Então, vai fazendo isso e vai me dando feedback. E aí, vamos falar do como você aparece. Porque não adianta só aparecer. Você tem que aparecer bem na fita. É como se você fosse convidado para um chá com a rainha da Inglaterra e você fosse de bermuda, chinelo, havaiana e camisa verde e amarela porque você é brasileiro e assim, eu vou levar minha brasilidade para o balaço de Buckingham. Gente, se situa. O mundo é preconceituoso e a gente tem que lutar contra isso. Mas a gente não luta contra o preconceito gerando o preconceito. E aí, eu sempre falo que existe essa dualidade. O ser humano adora essa coisa binária do bem, do mal, do ruim, do preto, do branco, do bonito, do feio. Eu detesto isso, mas eu uso isso como ferramenta. Tem muita Carol Xavier no Instagram. Com certeza. Quando eu te procurei, eu demorei muito para conseguir achar qual era o seu. Isso é verdade. Vocês vão ver que existem muitas pessoas homônimas com a marca que você criou. Então, o mal nutricionista, você vai encontrar um monte de coisa dele. De quê? De autodivulgação. Ele se autodivulga. E aí, essa autodivulgação, ela não é legal. Você falar sobre você, falar sobre... Além de ser contra o código de ética do nutricionista, eu não posso virar e falar assim, no meu consultório, a gente consegue diminuir a obesidade. No meu consultório, os meus pacientes conseguem XX assado. Porque você está fazendo uma propaganda enganosa, da mesma forma que colocar foto de antes e depois é propaganda enganosa, você não coloca dos que não deram certo, você coloca só dos que deram certo, mas qual é o seu percentual de certo? Então, assim, você tem 100 pacientes, quantos realmente atingem o objetivo? Então, não é legal você auto-se divulgar, não é ético. E as pessoas estão indo numa onda de busca pela ética muito grande. existe uma menina que vai fazer muito sucesso e em breve vocês vão conhecer ela. Ela está fazendo uma reportagem de usar três calças jeans durante um ano, com vários looks. E depois de um ano ela vai transformar essas calças jeans em outras coisas, em bolsas, em shorts, em outras coisas, para levar em relação à sustentabilidade. A se chama Valentina, ela vai ser uma das modelos mais conhecidas dentro em breve. E com essa pegada exatamente de ter uma responsabilidade. O bom nutricionista divulga a nutrição. E aí, quando aparecer a hashtag com o seu nome, você vai estar falando de nutrição. Quando aparecer a arroba, você vai falando de nutrição. Só que é você por trás da nutrição. É você que aparece. Então, você vai falar assim, olha, eu hoje, por exemplo, eu posso virar para vocês e falar assim, no tratamento do diabetes, a cúrcuma, a curcumina e a piperina tem uma ação impactante sobre a glicemia e sobre a resistência à curcumina. Eu tenho notado isso diariamente nas pesquisas com os pacientes e com colegas trabalhando. Olha a diferença. Isso, eu estou divulgando a nutrição. É diferente de eu virar e falar assim, gente, meu nome é Renato, olá, tudo bem? E aí, como vocês estão, galera? E assim, gente, eu queria falar que eu estou tendo sucesso imenso no meu consultório. Meus pacientes estão super, super compensados, sabe? Tipo, eu consegui reduzir a glicemia dos meus pacientes. Para rir mesmo, tá? Porque isso é péssimo. Isso é antiex, isso é errado, isso dá processo, tá? Então, não faça isso. Divulgue a nutrição. Porque quem sabe pouco vai fazer um monte de promoção no meio do processo. Agora, quem sabe muito vai trazer informação e as pessoas vão querer ter acesso à informação, tá? Então, essa é uma dica de ouro para vocês, tá? Para vocês nunca confundirem a parte de informação com autopromoção. E aí, agora, a gente entra no planejamento de carreira, que é a nossa segunda parte da nossa, da nossa, nosso bate-papo, tá? Vocês sabiam que há duas semanas o Google não exige mais diploma de graduação para contratar os funcionários do Google, da Google. E, olha só, significa que, dentro de breve, fazer faculdade não vai ser a melhor forma de você conquistar algum valor para a sua carreira. claro que algumas profissões, elas têm uma legitimação, que existe um exercício ilegal da profissão. Mas, por que eu trouxe isso? Não adianta você fazer uma graduação e todas as faculdades de graduação no país são iguais, tá? Todas têm a mesma matriz curricular, a mesmo tipo de formação, todas elas usam a Krause, todo mundo aprende do mesmo jeito, tá? Se você não sabe o que você vai fazer com isso na sua prática. tá? Então, esquece um pouco a sua graduação e pensa o seguinte, a graduação é para te dar o diploma e certificar que a sociedade aceita que você atue como profissional e você tem que fazer isso muito bem. Pensa na sua graduação como um jogo, um gamer, tá? Quando é que você muda de fase? Quando você consegue passar por todas as etapas. Passar com 100% numa graduação é negligenciar toda a sua capacidade e sua potencialidade. Eu não me consultaria com um profissional que não conseguisse o mínimo de conhecimento cognitivo. Mas isso não pode ser só isso. Você também tem que ter outras relações. E aí você precisa começar a aprender a trabalhar por projeto. E o que que significa trabalhar pro projeto? Graduar não é um projeto. É um propósito. E as pessoas que trabalham por propósito elas adoram a sexta-feira. Elas falam assim Uhul! Hashtag sextou! E aí eu como paciente fico olhando no Instagram das pessoas, fico olhando nas redes sociais das pessoas e penso assim Será que eu vou me consultar com uma pessoa que coloca assim sextou? Ou seja, ela tá odiando trabalhar e a única coisa que ela quer se ver livre é do trabalho pra poder se desfrutar do fim de semana. Então o propósito dela é ganhar dinheiro. E aí o projeto de vida dela não tá tão intimamente relacionado com a carreira dela. Diferente de uma pessoa que coloca assim segunda-feira na luta doido pra receber meus pacientes pra fazer algo de útil pra ter valor na vida das pessoas. Que bom que a segunda-feira começou pra eu poder ajudar mais alguém e a encontrar um lugar melhor pra admirador das pessoas. Que tipo de profissional você procuraria? Que tipo de profissional você gostaria de ser cuidado? Do que coloca sextou ou do que coloca segundou? Começa a pensar no que tem por trás do que as pessoas estão falando dos objetivos das pessoas do que elas realmente estão querendo dizer com o que elas estão falando pra você. E aí começa a pensar sobre isso. E isso, gente, é uma forma de pensar. Algumas pessoas vão entender outras pessoas vão discordar e é assim mesmo. Você precisa escolher os seus líderes. Você precisa saber quem é que você se inspira. Quem é que vai te levar pra algum lugar. E aí cada um tem o direito de escolher quem quiser. O que mais? Então, inovação disruptiva dos inquietos. Disrupção é você criar algo que funciona melhor do que o que existe e que é muito mais barato e muito mais eficiente. Criar algo disruptivo faz com que você tenha um crescimento vertiginoso no mercado e se você tiver capacidade de jogo de cintura pra isso financeiramente você tem um crescimento muito grande. E o que que são os inquietos? Os inquietos são os que não são normóticos. Os normóticos pensam assim ah, é assim mesmo. Todo mundo faz assim, não tem jeito. Eu vejo muito o pessoal falando assim ah, dieta não funciona. Que dieta que você tá falando? Da dieta tradicional? Da dieta que você muda tudo no paciente em um dia e quer que ele faça essa mudança? Você conseguiu fazer as mudanças que você se preparou pra pandemia? Não, né? Ah, então tá bom. Então é essa dieta que você tá falando que não funciona. Mas essa não funciona mesmo. Essa aí nunca funcionou. Você precisa entender de nutrição profundamente pra entender que esse tipo de mudança não vai acontecer. Então o problema não é a dieta o problema é você. Se o seu paciente não segue a dieta não é a dieta que é ruim. É você que não tá conseguindo fazer uma boa dieta. Porque toda dieta todo planejamento alimentar e não importa o nome que as pessoas deem não importa como se cria outras áreas na nutrição e se tente dividir a nutrição em áreas e isso só enfraquece a nutrição a nutrição se complementa em áreas não dá pra pensar em nutrição sem pensar em alimento não dá pra pensar em nutrição sem UAN sem clínica sem social sem esportiva sem nutrição funcional sem nutrição comportamental se você não juntar tudo isso você não é nutricionista se você se intitula um lugar só e você acredita só num lugar você tá perdendo uma grande chance de fazer uma coisa muito legal pras pessoas então os inquietos eles simplesmente não aceitam que as coisas não funcionam elas não funcionam porque a ferramenta que tá sendo utilizada não é completa e aí você precisa então fazer essas alterações tá? Bom, o que mais que a gente pode falar? Qualidade profissional se você quer planejar sua carreira que tipo de profissional você vai se tornar? Então, Pedro Silva se eu perguntasse pra você enquanto profissional quais são as qualidades que você tem? O que que faz com que o paciente queira ir até você e não queira ir até mim por exemplo? O que que você tem de diferencial que o restante dos nutricionistas não tem? nós somos duas mil e poucas faculdades de nutrição no paraíso se cada uma delas tomar 100 nutricionistas por ano a conta não fecha alguém vai ter que se destacar tá? Então a primeira coisa que a gente desenvolve com o paciente é empatia e a empatia é se colocar no lugar do outro na dor do outro na dificuldade do outro eu vejo muita gente falando assim ah, você não seguiu a dieta que eu mandei e aí eu falo assim ah, eu não consegui ah, mas desse jeito não dá não tem como fazer tratamento se você não seguiu o que eu tô falando pra você não adianta nem ser vivo né? isso é a completa falta de empatia eu vi que você não conseguiu seguir totalmente a dieta aconteceu alguma coisa que te atrapalhou que te impediu ah, Renato aconteceu sim eu tô passando uma perda financeira e aí minha mãe tá doente minha família tá muito complicada eu tô num estresse muito grande ótimo você ter me falado isso maravilhoso vamos fazer o seguinte vamos modular a sua ansiedade vamos fazer um chá pra você que vai diminuir essa sua ansiedade e eu vou colocar alimentos que vão diminuir também essa sua agitação pra que você consiga ter uma maior adesão através de um processo com mais calma com maior plenitude e aí essa pessoa olha pra você e pensa assim poxa ele realmente tá cuidando de mim ele realmente se interessa pelo que eu tô sentindo aí faz sentido eu ter que voltar nesse profissional pra que ele continue cuidando de mim então a empatia é a primeira coisa de um grande profissional de um profissional de sucesso tá o mundo já é acusador demais gente não precisa de ninguém acusar a gente já tem os pais da gente que acusaram tem os vizinhos que acusaram a gente tem muitos pseudos professores que acusam o tempo todo pseudos colegas que acusam tá a gente não precisa de gente acusando a gente a gente precisa de acolhimento e aí saber fazer esse acolhimento através da empatia é fantástico tá capacidade de ouvir o paciente te fala insistentemente um monte de coisa que a gente não presta atenção tá ele vira pra você e fala assim já tentei vários dietas e é a primeira coisa que ele fala e nada nada funciona e aí você olha e fala assim ah tá aham aham e a primeira coisa que você deveria perguntar é por que você acha que não funciona porque se ele fala pra você olha eu já tentei várias vezes e não funciona então você acha que você vai ser capaz de fazer funcionar sem entender o problema então a primeira coisa é entender por que que a dieta do outro não funciona pelo olhar dele e não pelo seu porque o seu é um olhar jogador escuta ativa exatamente ter uma escuta ativa do paciente que é o nome que a gente dá pra esse processo de capacidade de ouvir é um nome bonito e aí pensar na diversidade estar aberto pro novo ah eu sou contra a nutrição funcional você já estudou? não eu sou contra ah tá eu sou contra a nutrição comportamental mas você conhece a nutrição comportamental a nutrição comportamental verdadeira porque existem pseudos comportamentais por aí tá você conhece a comportamental? não eu não gosto nem quero saber ok eu vou te falar pra você fazer uma experiência com chocolates e isso é nutrição comportamental de verdade tá pra quem não sabe eu fiz eu tenho uma pós em psicologia uma pós de farmacologia tô terminando a pós em nutrição funcional e tô indo pra minha pós de fitoterapia aí disso eu tenho mestrado em nutrição doutorado em biologia molecular então experimentar coisas diferentes é muito bom pra você conseguir se livrar dos problemas pra você resolver problemas tá então quem for chocolate você pega um chocolate um pedaço um pedadinho de chocolate e manda ele colocar embaixo da língua e não morder deixa o chocolate dissolver você oferece o segundo manda ele fazer do mesmo jeito no terceiro ele bate o martelo na grande maioria das vezes ele vira pra você e fala assim não quero mais parece que eu comi uma barra inteira e isso tem uma relação comportamental as suas papilas custativas elas se saturam desse sabor e mandam uma mensagem pro cérebro que a quantidade que você comeu é muito grande porque o tempo de permanência na boca essa relação de tempo percepção faz com que o cérebro entenda isso como quantidade e aí o cérebro vira pra você e fala assim chega de chocolate você já comeu muito mais do que você precisava e é uma pessoa que comeria uma barra uma hora vai comer no máximo três quadradinhos da barra isso é comportamental isso é trabalhar comportamento com ciência com sabedoria saber o que você tá fazendo e não ficar como pavilógio que abana um sininho e o cachorro saliva então precisa-se estudar comportamental você tem que fazer uma especialização de dois anos pra trabalhar em comportamental você não pode abrir o consultório e botar uma placa nutricionista comportamental até porque não existe essa especialização você não pode dizer que você é especialista em algo que não é reconhecido pelo conselho não existe especialização em comportamental nem em funcional o que você pode fazer é nutricionista atua com ênfase em comportamental atua com ênfase em funcional não existe nutricionista funcional não existe nutricionista comportamental e muito menos terapeuta nutricional o termo terapeuta nutricional é pra quem trabalha com enteral e parenteral e aí você começa a ver os erros que as pessoas estão cometendo você não pode usar algo que é oficial com uma outra forma de se expressar então essa diversidade é importante abra o olho pra tudo que está acontecendo mas não só pra nutrição eu estudo por exemplo psicologia mídias sociais e programação então existe toda uma forma de você buscar o que você quer o que mais? que tipo de profissional você vai ser? o seu primeiro estágio vai ser um profissional generalista você vai saber muito pouco sobre um monte de coisinhas ok? e aí o seu atendimento vai ser mais ou menos assim você vai resolver o que é básico o que é médio você vai agarrar o que é complicado você não resolve e aí você precisa estudar você precisa ir pro campo você precisa pegar a mão na massa você precisa fazer estatística dos seus pacientes pra quem acha que estatística não serve pra nada a gente faz tabulação o tempo todo daí cúrcuma quantos pacientes responderam desses pacientes quais eram as características dos que responderam daí cúrcuma com pimenta né qual o que respondeu melhor o paciente tem enjoo todos os pacientes que tem enjoo tem uma relação de TGP e TGO alta né porque o primeiro sintoma de fígado inflamado é enjoo mas se você não tem dados se você não começa a tabular esses dados se você não faz uma análise estatística dos seus pacientes você não sabe o que está dando certo você vai eu acho que é isso acho que é por aqui tá esse é o estágio do especialista quando você tem certeza de que determinado paciente com determinada característica responde a um determinado tratamento tá a maioria dos especialistas consegue um bom resultado só que mesmo os especialistas tem pacientes que com tudo essa padronização não consegue um bom resultado e aí você precisa de um profissional que é referência na área que é o terceiro estágio o referência na área é aquele que assim ninguém está conseguindo resolver aí ele olha e fala assim mas vocês olharam isso aqui como assim por exemplo a gente teve já teve o caso de uma paciente que estava com anemia com anemia e fazia todo mundo tentava tentava ninguém conseguia e aí num determinado momento a gente descobriu que a paciente estava tomando zinco e o zinco compete com ferro e óbvio que ela não ia sair da anemia porque a dose de zinco era muito maior do que a dose de ferro só que ela estava tomando zinco por conta própria porque alguém falou para ela que o zinco fazia bem então quando você se torna referência você fica atento a rota metabólica e as interações metabólicas você passa a olhar não o nutriente mas tudo que o nutriente envolve e aí para isso a gente tem um nome que é metaboloma você precisa estudar a rede nutricional que é você coloca uma substância e aí você coloca todas as substâncias que afetam essa substância no seu organismo e todos os outros pontos emocionais os gatilhos as toxinas que vão afetar também aí você chegou no estágio 3 você se tornou referência em nutrição quem está ouvindo essa palestra que gostaria de ser referência em nutrição em algum momento da vida coloca um ok lá no chat só para eu saber quantas pessoas realmente tem a vontade de levar a nutrição como o grande amor da vida deles e aí eu vou continuando aqui vocês vão colocando os ok e os joinhas ou o que vocês fizerem ou coloca o que você achar que é legal a Raíssa foi a primeira a Isabela a Júlia Carneiro a Larissa de Freitas por que a gente quer se tornar referência você já parou para perguntar porque a gente escolhe nutrição por amor e não tem nada mais lindo do que você tirar a dor de alguém que já procurou um monte de gente que não aliviou essa dor essa troca não tem dinheiro que pague você nunca vai se sentir feliz se você ganhar muito dinheiro mas você for uma pessoa que no fundo você só está fazendo um auto marketing que as pessoas vão até você e você prescreve mil e duzentos reais de suplemento antes de entregar a dieta a Érica e a Eduel tinham certeza que queriam se tornar referência imagine o que é você suplementar a proteína antes de fazer o cálculo proteico da dieta o gasto financeiro que você está causando no seu paciente essas pessoas não se tornaram referência nunca elas vão subir cinco anos e vão despencar isso isso não é ser nutricionista isso é outra coisa e aí cada um decide o que é ser isso que eu não vou ficar falando o que é isso tá então terceiro estágio obsolescência cuidado para não ser substituído por você mesmo como assim Renato eu fui no nutricionista minha irmã foi nutricionista minha prima foi nutricionista minha mãe foi nutricionista ele passou a mesma dieta para nós quatro para que que o resto da família vai nesse nutricionista é melhor pegar a dieta e copiar quantas vezes eu já vi dietas chegando na minha mão de pessoas falando assim fulano eu indiquei fulano para um nutricionista porque gostei muito e aí fulano veio me mostrar a dieta quando eu comparei era a mesma que a minha e eu olhei e falei assim acontece só que a primeira lei da nutrição é individualidade então se você é nutricionista que prescreve arroz negro tâmaras do deserto colhidas pelas freiras mancas e lésbicas no solstício de inverno e você prescreve um quilo de suplemento você só vai ter isso para prescrever e a sua dieta vai ser igual para todo mundo e você está dando um tiro no próprio pé porque essas coisas espalham como pólvora principalmente no seu instagram você está sem camisa ou só de bikini porque porque não tem como as pessoas elas não estão te seguindo pelo seu produto elas estão te seguindo porque elas têm na verdade em você alguém que está uma uma sombra ali é uma sombra e aí você vai ter muito disso hoje em dia eu acompanhei a carreira de vários alunos em silêncio e eu fazia as estatísticas e eu anotava e eu fazia o laudo em quanto tempo essa pessoa vai deixar de ser famosa e normalmente batia em contrapartida eu acompanhei a carreira de outros alunos eu me achei e fui trabalhando junto 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 como consultor mesmo olha faz isso vai para cá vai para lá e eu vi essas pessoas se tornarem referência a gente não fala a gente não fala mal das pessoas mas a gente fala bem então eu tenho vários nutricionistas em Jujifora que são para mim referência que são pessoas que eu sempre indico e que toda vez que eu indico as pessoas me agradecem e falam assim nossa Renato foi uma pessoa que mudou a minha vida e é isso que eu quero é isso que eu fico feliz em fazer então você não pode se auto sabotar você não pode destruir a você mesmo você não pode fazer algo que vai que vai atrapalhar então assim não vão por exemplo você faz o mesmo cardápio todo mês mas para que vai precisar de você vai te mandar embora seus cardápios estão lá quando você pega no social por exemplo você fazer a mesma conduta a mesma forma de lidar na nutrição comportamental não fazer dieta a única coisa que ninguém pode fazer é dieta só nutricionista e aí as pessoas agora estão numa onda de não fazer dieta gente desculpa é um baita tiro no pé com escopeta porque você falar que a única coisa que só o nutricionista pode fazer não funciona significa que você não precisa do nutricionista é um grande tiro no pé isso então acorda acorda para a vida além disso pensar no letramento digital na competência socioemocional você precisa saber de tecnologia não existe hoje um mundo que não seja tecnológico você precisa entender todos os os quadros do Instagram todos os gráficos que ele coloca para você você precisa saber fazer uma live você precisa saber criar uma empatia criar uma marca e você precisa entender disso e ter competência socioemocional a gente não briga em público a gente não ataca as pessoas em público a gente simplesmente ignora essas pessoas o corvo é uma ave tradicionalmente americana grande muito grande e ele é a única ave que ataca a águia americana é a única tá e o que que ele faz ele vai acima da águia e senta nas costas da águia e começa a bicar a cabeça da águia a águia é muito maior do que o corvo o que que a águia faz ela voa mais alto cada vez mais alto para cima e a águia consegue voar alto com pouco oxigênio o corvo não o corvo perde a capacidade de oxigenar fica tonto e cai da águia a águia não brigou não bateu não se estressou não gastou um mísero ATP com o corvo ela foi fazer aquilo que ela foi predestinada a fazer voar alto e para isso ela tem todo o corpo adaptado e aí ela se livra do corpo pessoas que incomodam a gente são corvos a gente precisa ser águia a gente precisa fazer a gente foi predestinado a fazer e a gente foi predestinado a brigar só isso tá então fica a dica e aí onde você deveria estar e ninguém vai contar que você deveria estar você deveria estar no Pinterest você precisa fazer cartilhas você precisa fazer apresentações e colocar tudo isso na sua conta do Pinterest tá o TikTok você vai humanizar o seu perfil o TikTok não é para você virar gente não é para você ser profissional não o TikTok é para você colocar no seu TikTok algo que realmente seja engraçado mas que não leve você para o ridículo tá o blog ele é interessante como uma marca na sua história ter um blog é chique poucas pessoas têm uma página na internet tá e essa página se está renderizada ao Google cada vez que alguém acessa a sua página ela vai subindo tá Twitter não é para você expor sua vida é para você saber o que está acontecendo no mundo a linha Guiar tem um blog eu tenho uma página na internet que várias vezes vocês acessaram quando eu virei referência em per capita e fator de correção tinha uma tabelinha que você escrevia assim per capita fator de correção aparecia a minha tabela com 45 alimentos eu tirei essa tabela da internet ninguém consegue mais acessar você é ruim não eu e a Patrícia Patrícia Cândido estamos há 3 anos trabalhando numa tabela e essa tabela já tem 2.500 alimentos e essa tabela vai para a minha página novamente imagina o quanto que a minha página vai subir quando você escrever assim nutrição o primeiro nome que vai aparecer vai ser o da minha página então isso é importante você ter um blog é importante para você fazer nome tá e aí você vem para o Facebook qual é o cliente que você quer Facebook é um lugar de pessoas mais maduras se o seu nicho é mais de pessoas mais maduras acima de 30 40 anos você precisa estar no Facebook ah Renato se você só tem adolescente esteja no Facebook essas pessoas vão envelhecer também tá e você também vai não adianta você ir para o Facebook quando você tiver 50 você tem que estar agora até porque quando você tiver 50 o Facebook não vai existir mais mas vai para lá tá por via das dúvidas Instagram é sua vitrine é onde você coloca o que tem de melhor sem ferir em nenhum momento a ética vocês perceberam o quanto que vocês acessaram o YouTube na pandemia? vocês perceberam isso? o YouTube é a segunda ferramenta de maior consulta na internet e aí você precisa ter um produto por exemplo essa palestra ela vai para o YouTube essa palestra vai para o YouTube do Gete como as outras palestras foram porque ela é um produto ela é algo que as pessoas vão assistir vão se interessar e vão compartilhar não é porque é minha é porque existe uma uma credibilidade no que a universidade faz então existe uma credibilidade na Aline existe uma credibilidade na Tessia Persegoni existe uma credibilidade na Gêner tá e as pessoas vão buscar isso quando elas têm dúvida tá então é muito importante você ter uma conta no YouTube e fazer um produto com isso sabe aquele textão que é esse textão grandão que o pessoal adora botar no Facebook e no Instagram então não é o lugar não o lugar de colocar texto grande é no LinkedIn no LinkedIn é onde estão os profissionais se você quer ser referência profissional direciona os seus textos para o LinkedIn e publica toda semana no LinkedIn os profissionais vão começar a te seguir e aí eles vão falar eu conheço um nutricionista que está sempre publicando sobre esse assunto e aí eles vão começar a te indicar ter uma indicação profissional é uma coisa que não tem preço tá duas coisas para mim não tem preço um paciente indicar outro paciente um profissional indicar outro profissional tá significa que você alcançou um estágio de profissionalismo muito grande e o que foi que acabou com o CD lembra do CD vocês pegaram o CD eu sou da geração da cassete né você colocava no carro vocês ainda pegavam o CD o que que acabou com o CD foi o iTunes foi o Spotify não foi você querer vender algo que as pessoas não precisam ou não querem quando a gente quer quando a gente gosta de um artista a gente não gosta de todas as músicas dele a gente gosta de duas ou três músicas só que a gente era obrigado a comprar o CD inteiro hoje em dia você escolhe só a música que você quer aí você bate quando você vai um profissional você não quer muitas vezes o pacote completo você só quer resolver o problema tenta identificar qual é o problema que o seu partilhante está precisando o que que ele busca tá e aí você vai nunca vai ser um CD você sempre vai ser alguém que vai estar à frente dos tempos da sua geração tá eu tô acabando falta só mais um slide tá eu vou escutar o tempo um pouquinho só é se eu pudesse voltar atrás pra te contar sobre o futuro que já está acontecendo o que que eu te contaria o que que eu te diria tá o que que eu poderia te falar pra você fazer mas mais do que eu se você pudesse voltar no tempo o que você contaria pra você mesmo o que que você diria pra você o que que você falaria assim olha não faça dessa forma faça de outra forma o que que você faria assim sabe aquela vez que você deixou de fazer se você tivesse tentado mais um pouquinho você teria com a gente então como que você é pode saber o futuro o futuro sempre sempre deixa é é pistas do que está acontecendo em janeiro eu estava num transatlântico e eu vi alguns japoneses de máscara no transatlântico no primeiro dia eu falei assim que povo educado eles estão gripados estão de máscara que coisa bonita que se vê que orgulho da raça humana no segundo dia eu vi que todos os japoneses e todos os orientais estavam de máscara eu olhei e falei assim está acontecendo alguma coisa que eu não sei e é grave eu cheguei avisei estava com a minha família e falei assim olha alguma coisa está acontecendo e alguma coisa serve quando começaram as aulas eu avisei os meus alunos em duas semanas nós vamos estar e o pessoal falando assim que é isso você é pessimista o futuro sempre te dá pistas é você que não está enxergando então se você pudesse voltar se eu pudesse voltar para te encontrar eu falar o seguinte para você abra os seus olhos para tudo o que for novo sem nenhum tipo de preconceito não fica preso às formas tradicionais elas não funcionam elas não vão funcionar por muito tempo faça com que sua vida tenha sentido principalmente observando tudo o que está acontecendo e aí você vai perceber que esses sinais vão ficando cada vez mais claros a nutrição é o futuro não tem como negar isso não tem a menor chance da gente negar que a nutrição é o futuro o que que acontece mas não é para todo mundo não vão ser todos os nutricionistas que vão conseguir alcançar esse futuro e fazer acontecer e se tornar referência e se tornar um bom nutricionista o que a maioria simplesmente parou no que é tradicional e continua ali a maioria está fazendo um caminho que se ou é tradicional ou é um caminho estranho e vai durar pouco tempo no mercado então se eu pudesse voltar ao passado eu te diria o seguinte você não precisa de faca não é a ferramenta que você precisa nesse momento eu preparei três formas de apresentar essa live a forma que eu mais queria não deu certo então não é a faca que me impediu de falar para vocês você não vai querer queijo não é um tipo de coisa só que você quer o que você precisa querer é fome e a fome faz com que você caminhe para lugares que você jamais imaginou nessa vida se eu te tirasse toda a comida e falasse assim olha você precisa lutar pela sua comida e ela está distante você ficaria sentado ou você iria atrás dela então a Adélia Prado ela fala muito isso eu não quero faca eu não quero queijo eu quero fome então se eu pudesse voltar atrás eu falaria exatamente isso para você no primeiro período do curso de nutrição você não precisa de faca você não precisa de queijo você precisa de fome de certa forma eu sempre falei isso para todos vocês que foram meus alunos e para todos que foram meus colegas eu estou falando isso agora é importante que a gente tenha fome de fazer o bem de querer ser uma referência e de ter fome de amar o que a gente se propôs a fazer essa vida bom era isso que eu tinha para falar para vocês e aí eu estou aberto se alguém quiser fazer alguma pergunta fique à vontade só para a gente terminar o slide já tirou não tem problema existe uma declaração de ausência de conflitos de interesse eu não tenho nenhuma empresa eu não tenho nenhum patrocínio eu não tenho nada que me impeça de falar o que eu estou falando e tudo que eu falo foi baseado em ciência em conhecimento prático e não recebi nenhum estímulo financeiro ou qualquer outro estímulo para falar o que eu falei falei aqui porque é o que eu acredito e por que é uma evidência porque tudo isso que eu coloquei para vocês nas entrelinhas está comprovado mas a evidência de uma carreira de uma vida ela não cabe num artigo científico então se alguém quiser perguntar alguma coisa eu estou à disposição quem está comigo eu, Aila olha a gente tem uma pergunta da Duda Ribeiro Renato você falou sobre planejar e não deixar para amanhã então você é a favor de ainda na graduação termos um perfil para postar se sim podemos fazer essa transferência para quando formarmos vamos lá repete se ainda na graduação eu não consegui entender se ainda na graduação a gente deve ter um perfil para coisas da nutrição tem que você tem que postar você tem que ter o seu perfil de nutricionista agora você no primeiro período você entra e constrói seu perfil profissional qual é a diferença você não vai escrever nutricionista você vai escrever estudante de nutrição e aí você vai poder colocar exatamente as informações para as pessoas que são úteis para as pessoas então é óbvio que você não vai virar e falar assim ó eu vou prescrever consuma 200 400 miligramas de cúrcuma por dia não você vai colocar assim olha a cúrcuma é um anti-inflamatório ela é importante para o tratamento de diversas patologias nenhum profissional deveria colocar quantidade de nada na internet tá isso é errado então enquanto aluno o que você pode fazer você pode ter assessorar um professor pode te assessorar e te encaminhar nesse processo e aí quem ficar até o final da live eu tenho uma surpresa tá e a gente vai vai sortear aí o Guete vai sortear eu vou oferecer para 10 pessoas um acompanhamento por um mês são 4 contatos comigo a gente vai fazer uma sala fechada e eu vou esmiuçar tudo o que você quiser para fazer de carreira eu vou oferecer acompanhar 10 pessoas durante um mês com 4 encontros tá e aí eu vou trabalhar todos esses aspectos de como é que você começa a sua marca tá e aí quem ficou até o final eu vou colocar uma hashtag aqui no site eu vou colocar hashtag sorteio e aí você vai colocar em seguida essa hashtag você vai colocar eu quero tá aí você coloca eu quero aí a gente vai sortear entre as pessoas tá próxima pergunta próxima estou no primeiro período da faculdade já seria bom começar já eu já respondi isso você você tem que se se organizar agora para começar e você precisa já programar né onde você vai o que quer ser qual tipo de sonista você vai se transformar tá e aí você já começa a direcionar isso e olha que legal você está fazendo disciplina sabe aqueles insights que a gente tem em sala de aula tipo assim nossa eu nunca tinha pensado nisso você pode pegar isso e fazer uma postagem sobre isso tá e você nem precisa de queimar muito fosfato você pega o material da sala de aula e faz uma postagem sobre isso tá e aí você ao longo do tempo você vai começar a ter seguidor imagine você formar com 50 mil pessoas te seguindo achando que o seu trabalho é legal esperando você formar para atender e como vai ficar o seu ego no último ano de faculdade eu não vejo a hora de você formar eu não vejo a hora de você formar eu não vejo a hora de você formar quem é do Inova pode qualquer pessoa pode participar do sorteio estavam me perguntando aqui é independente eu vou acompanhar 10 pessoas e a gente vai fazer isso para 10 pessoas tá mas só quem ficou até o final mais alguma pergunta tem mais uma sim o marketing na nutrição é sempre muito ligado na área clínica como executar esse marketing na UAM na UAM vamos lá você já percebeu que os perfis que tem mais seguidores são os perfis que postam comida é uma coisa muito interessante né os perfis que mais tem seguidores que mais tem engajamento são os perfis que colocam receitas que colocam alimento colocam dicas sobre alimentação a UAM é uma é uma área da nutrição que se complementa na parte clínica e na gestão então o nutricionista de UAM uma das coisas que ele pode fazer é da consultoria certo e uma das coisas que mais tem dificuldade na UAM são bons nutricionistas de UAM para se falar bem de UAM você precisa saber de custos você precisa saber trabalhar matemática financeira gestão de pessoas gestão de recursos você precisa trabalhar muito muito gestão de pessoas tá então uma pessoa que se vire referência em UAM ele pode criar desde um curso de treinamento para nutricionista de UAM até construir cardápios colaborativos e a parte de softwares e você pode criar por exemplo um software colaborativo de receitas onde as pessoas vão pagar uma taxa para poder ter acesso às suas receitas e essas receitas se ela compartilhar ela tem um desconto entenderam a jogada? existe vários softwares assim hoje em dia tem um software que você coloca no seu celular e toda vez que você passa por um restaurante que tem uma promoção ele manda uma mensagem para você falando disso tá então é muito qualquer área que se você quiser na nutrição nutrição não tem limite gente nutrição é um negócio meio maluco assim você não tem limite para atuar em nutrição você pode trabalhar em nutrição o quanto você quiser e o que você quiser eu vou encerrar a hashtag tá só para o Guete saber até onde vai e aí eu vou encerrar quem entrou aqui entrou quem não entrou quem não quer não quer mais só gente basta colocar uma vez só tá a gente vai colocar o nome de todas as pessoas tá e aí eu vou vou fazer um eu vou colocar já vou falar os números tá então não adianta você colocar um monte de vezes tá toda vez que a pessoa tiver repetida a gente vai colocar em ordem tá então você também pode fazer isso depois a pessoa colocou eu quero é o número 1 e aí vai colocar em ordem não repetir da pessoa tá e aí eu vou falar 10 números e o Guete vai anotar e a gente vai pegar nessa ordem tá primeira coisa é o número 1 depois o número 13 10 24 13 10 24 100 100 se tiver se não tiver logo abaixo tá é 33 45 22 60 e aí se eu não tiver dado os 10 vocês me avisem tá e aí vocês podem se eu não tiver dado os 10 coloquem aí mais números que aí faltam dois hein faltam dois pode falar dois números escolhi você escolhe escolho 12 que é o meu aniversário ótimo e 9 no mês de setembro tá ótimo ok mais alguma pergunta eu acho que não só um minutinho que eu vou dar uma conferida aqui tem mais uma sim tá bem pode falar tem sim é peraí que eu me perdi num monte de comentários quando você tem em uma área específica você já pode publicar as coisas mais relacionadas a essa área ou começar de modo geral você sempre pode publicar o que você quiser desde que você não fira a questão profissional tá então por exemplo você pode falar sobre compostos bioativos você pode falar sobre alimentos funcionais você pode falar sobre o uso de suplementos na atividade física desde que tudo que você fale seja referendado e não seja uma opinião sua tá você só pode dar uma opinião profissional quando você tiver o seu CRM aí você pode dar a sua opinião profissional mas tudo que você falar que tiver referência você pode colocar pra quem tem dúvida disso dá uma passada no Instagram do Inove Nutri tá o Inove é um projeto de pesquisa e de extensão que há mais de três anos publica os alunos publicam só coisas referendadas usando fatos de impacto nível de evidência grau de recomendação e aí eles estão sendo monitorados para publicar isso tá e a dica é faça algo que não seja a sua opinião mas que seja uma verdade comprovada e aí pra esse grupinho que vai estar comigo eu vou trabalhar bastante isso como é que você tem acesso a isso as ferramentas de Instagram e tudo isso cada reunião a gente vai trabalhar um aspecto diferente tá bom então é importante que vocês comecem cedo que vocês comecem com uma linha não bagunça o seu Instagram profissional bagunça o seu pessoal mas tenha uma objetividade tenha uma homogeneidade as pessoas gostam de coisas organizadas sabe aqueles Instagrams organizadinhos em três sequências seis sequências nove sequências aquilo é bonito demais é difícil pra caramba mas dá pra organizar tá então não bagunce isso e faça algo com uma prospecção pro futuro você vai ter uma carreira de pelo menos 30 anos você tem que pensar agora eu queria dar um oi muito grande pra Maria Terezinha Vigóps que tá aqui que é que é do Sindicato dos Nutricionistas tá então me permitam tem um monte de pessoas que eu amo aqui mas passou rapidinho na minha timeline e eu queria também um feedback de vocês se vocês gostaram da palestra e sem medo de ser feliz de zero a dez o quanto que você gostou desse webinar tá coloca aí pra mim por favor só pra eu ter um feedback de como foi essa então resumindo tá a gente precisa começar o quanto antes a gente precisa começar com propriedade e sabendo o que a gente vai fazer tá e nesse sentido é importante você ter critério você ter boas escolhas você criar uma imagem todo mundo fala de mim da seguinte forma nossa Renato é chato pra caramba e eu sei que eu sou chato mas quando o bicho pega é a mim que as pessoas vêm procurar é o chato porque o chato também é critério o chato também é organizado o chato não deixa ninguém na mão então você precisa criar uma imagem e aí existe uma coisa que eu aprendi a fazer com um grande amigo que é um consultor da Ford Internacional Ford Models Internacional ele fala assim Renato você tem que identificar pessoas que tem StarQuest que é é o brilho da estrela você bate o olho na pessoa você fala assim putz essa pessoa tem StarQuest essa não tem jeito ela vai desleixar tá e a gente desenvolve isso nas pessoas isso é uma isso é um trabalho que se faz porque o outro olha pra você e enxerga isso intuitivamente são aquelas pessoas que quando elas começam a falar ninguém consegue parar de ouvir sabe não importa o que ela esteja falando as pessoas querem ouvir o que ela tem pra dizer e querem estar perto dessa pessoa então quanto mais StarQuality você tiver mais chance de você ter engajamento mais chance das pessoas te seguirem de você se tornar um especialista e depois uma referência tá e isso é uma construção eu já vou pra 26 anos de nutrição há 30 anos eu estudo e eu nunca quis ser famoso não quero assim não quero essa vida pra mim não quero ser rico eu gosto da minha vida simples tranquila mas eu quero ajudar as pessoas que querem isso e eu sei fazer isso porque algumas pessoas que seguiram as minhas dicas conseguiram se desleixar e seguir pra frente e eu faço isso com muito gosto só que eu sempre olho o step watch e a honestidade e o caráter das pessoas pra aprofundar esse processo não dá pra fazer qualquer um tá é isso então eu tô à disposição se não tem mais nenhuma pergunta nós só temos notas 10 no comentário eu queria muito agradecer a palestra foi incrível em nome de todo o Guete muito obrigada pela sua disponibilidade por presentear a gente com tanto conteúdo imagino eu que agradeço vocês sabem o quanto que eu amo a docência o quanto que eu sou apaixonado pelos meus alunos e a única coisa que eu quero é que vocês realizem os sonhos de vocês não tem nada nesse mundo que eu queira mais é que um dia vocês mandem como sempre me mandam eu cheguei onde eu queria e de alguma forma você fez parte disso essa é a minha maior realização esse é o meu propósito de vida esse é o meu legado eu não quero dinheiro eu não quero fama eu quero saber que eu envelheci ajudando as pessoas a encontrar o que elas queriam na vida só isso já tá de bom só não isso é muito isso é algo gigantesco de grande então um beijo pra vocês depois eu vou olhar devagarzinho o que vocês escreveram e aí vou se der tempo eu respondo com bastante e pra quem quiser me encontrar é só procurar minha hashtag Renato N Nunes J F ou arroba Renato N Nunes J F é a forma mais fácil de você me encontrar na internet um grande abraço um beijo pra todo mundo até a próxima se Deus quiser e se o Guedes resolver me chamar de novo e se o Guedes é um grande abraço e se o Guedes